Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí, como eu falei pra vocês também, né? Essas construções menorzinhas a gente consegue fazer em slow build de boa. Agora as grandes não, gente. Não dá, tá? Tem duas grandes ainda aqui pra eu postar pra vocês. Ai, gente, que sol estranho, né? É, mas acho que é isso mesmo, né? É porque não tem estações, ó. Aí tá roxo aqui, né? Enfim. Beleza, gente. Vamos lá. Aí, ó. Aqui a gente pode fazer uma sala. Uma sala de jantar. Aqui pode ser a escada, ó. Indo pro segundo andar, que vai ter segundo andar sim. Tá bom? Eu posso até fazer já um banheirinho aqui dentro. Um banheiro até... Eita, mas aí... Assim, ó. Um banheiro até grandinho, né? Mas aí vai ficar estranho. O bom é um caos, né? Do pessoal usando o banheiro. O bom é esse caos todo. Tá, mas a gente vê, né? Sala, sala de jantar. Ou ao contrário, uma mesa bem grandona, tá, gente? Eu acho que eu vou deixar maior. Eu acho que eu vou colocar mais mesa, gente. Porque se é uma pensão, eu quero, assim, pra uns 20 sims. Então, vai ter que ter várias mesas aqui. Aí, aqui a gente pode fazer a nossa cozinha compartilhada, tá? Olha só que belezura. Aí, a gente pode fazer também um espaço. Não dá. Preciso lavarem a roupa. Não dá, gente. Porque eu não tô aqui com um pacote, né? Mas aí vocês façam, gente. Porque eu acho que vai ser super legal. Um espaço assim... Nossa, seria mesmo a lavanderiazinha, né? Ah, mas aqui não dá, infelizmente. Então, a gente pode fazer só assim mesmo. A cozinha, sala. E a sala de jantar é enorme. Aqui a gente pode colocar uma piscina, né? Umas coisinhas de criança. Daqui a pouco a gente vê. Primeiro, eu queria colocar a escada. Ó. Ih, esqueci de colocar os cheats, né? Aí, ó. Erro de entrega dos sims. Porque esse jogo não conecta a internet, né? Por isso que deu erro. Eita, gente. Será uma escada desse tamanho, hein? Deixa eu ver qual que eu boto. Acho que eu vou colocar essa. Olha aí. Uma coisa bem chiquitita. Bruxa! Fingir... Ó, dá até pra fazer orfanato, né, gente? Fingir que é um orfanatozinho. Não me diga mentirinhas. Dói demais. Seria legal. Será que eu faço um quarto tipo de criança? Ou eu já coloco quarto de gente aqui? Dá pra fazer, gente. Porque espaço tem, viu? Não. Vamos botar os quartos aqui em cima, né? Porque aí, eu quero fazer quartos, tipo... Uns com berço, outros com cama pequena, entendeu? Pra ter todo tipo aí de público, de pessoas. Sabe? Ó, deixa eu fechar assim. Vou fechar aqui também, porque aqui eu vou colocar um telhadinho, ó. Ai! Não me diga mentirinhas. Dói demais, caramba. Eu já sei que estou sozinha sem meus pais. Aqui um banheiro. Mas e aí? Onde é que vai ficar a porta pro banheiro, né? É melhor não ter nada, então. Ó, deixa assim, sem nada. Ah, e aqui a gente pode fazer as... Eita, mas aí vai ficar muito pronto. Aqui um quarto pra tipo umas três pessoas, deve dar, né? Eles foram pra bem longe, esqueceram que eu nasci. Eles me odeiam! Peraí. Puxa aqui, ó. Tipo uma ideia. Acho que eu vou colocar outra escada. Né? Aqui, ó. Ai! Assim, será que dá? Dá, 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 dá. Deu. Aí é só puxa assim, ó. Pronto. Aí aqui, ó. Vai ficar tipo um, né? Sobe pra outro andar, a gente faz mais coisa lá. Mas aí o outro andar vai ficar muito aqui nesse cantinho. Tem que pensar também no proprietário, né, gente? Nos banheiros. É, meu filho, tem tudo isso, né? Aqui tem quatro quartos. Pronto. Quatro. Cinco. Aí aqui eu posso fazer um banheiro enorme, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Ah, só dá pra fazer seis, né? Seis unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco. A sexta unidade é lá em cima. Aqui em cima a gente pode tentar... Eita! Tentar dividir. Peraí, pra não ficar uma coisa, né? Muito grande também, porque aí... Pode ser que trave nos PCs, né? Pode fazer assim. Aí aqui eu divido em dois, né? Pronto. Aqui eu faço mais um banheiro. Dá certo, né, gente? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Ficar igual, ó. Não. Eita! Aí dá certo. Daqui a pouco pra definir isso aqui tudo é o que vai ser, né? Deus nos acuda. Olha aí a nossa pensão, gente. Uma coisa bem, né? Bem tudo bem. Aí aqui eu vou colocar... Assim... Uma coisa bem... Desse uns quatro que eu queria, né? Eita! Ficou... Alto. Sempre vou te amar. Nós vamos brincar. Eita! Falhou! Vamos brincar! Tá falhado aqui o negócio, gente. Tá ruim aqui a situação. A situation. Nós vamos... Vem cá! Ih! Olha aqui como ficou estranho. Ficou strange. Por que que isso aqui ficou entrando? Não era pra entrar não, tá? Ai, meu Deus. Não era pra entrar não. Ó, tá. Ó, tá. Ó, tá. E a escada sumiu, ó. Ó, por causa da escada. Que isso aqui entrou. Mas aí, deixa eu puxar aqui, ó. Pronto. Agora, talvez, eu colocando a escada... Ai, tá muito escuro, né? Mas vai dar certo, gente. Pronto, ó. Já deu certo. Aí. Já sumiu, né? O telhado de dentro. Isso aqui que eu tô achando feio pra caramba, ó. Êêêê. Zelda cuida... Ai, não. Nesse aqui não. De você... Não me diga mentirinhas, ou irmãs. Pronto? Acho que sim. Olha aí. Pensão zona, tá? Pronto. Vamos ver se vai dar certo também, né? Lá dentro. Você não vai ficar atravessando, etc. Agora, esse aqui que eu tô meio confuso, gente. Telhado eu boto aqui. Será que eu coloco esse, hein? Será que fica legal? Ou se fica feio? Não sei. Na pensão da dona Carmélia. Caraca, tá parecendo aquelas... É... Fraternidade do The Sims 3, sabe? Tá igualzinho. Deixa eu ver aqui do lado de fora. Não, não vou colocar esse. Não, vai ficar esquisito, né? Do lado de fora, deixa eu ver logo as janelas, ó. Pode ser janela nova ou não, né? Ai, mas eu queria bem, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui da fundação. Só um pouquinho. Pronto. Aí, gente, dá um jeito, né? Assim. Se você procura e chama... Ó. Deixa eu ver agora... Essa fachada aqui. Será que eu coloco pedra assim embaixo? Pode ser só aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu tiro. Aí, aqui nesse cantinho. Aí, o restante a gente bota uma cor. Uma madeira. Ó. Será, hein? Ai, acho que fica legal. Ai, mas... Não sei se essa cor fica legal, entendeu? Deixa eu tentar o laranja. Não. Eu gosto cor clara, né? Mas aí, gente, não vai fazer diferença alguma. Pronto. Pode ser assim, ó. Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma colocar cor clara aqui. Porque a iluminação já tá meio, sabe? Tá meio tururu. Aí, ó. Pronto. Pode ser só ali no meio. A cor clarinha. Pronto. Vamos pra janela, né? Se eu não gostar dessas janelas aqui do... Da expansão mesmo. Aí eu vou e boto as do jogo base, gente. Porque pode ser que não orne, entendeu? Não fique legal. Ó, janela fechada. Eu não gosto. Eu gosto de janela ou vidro, né? Ou vidro. Que é o que eu mais uso. Mas janela assim, fechada, fechada, gente. É um desrespeito. Deixa eu colocar os cheats logo, gente. Aí, aqui. Nesse negócio. Depois eu boto o resto. Ó, essa é aberta. Mas aí, será que fica legal? Esse aqui é muito moderno. Acho que não vai combinar assim com... Será que combina, gente? Com o estilo de casa que a gente quer? Pelo menos aqui no meio, ó. E aqui a porta? Acho que sim. Ó, essa aqui eu acho que fica bem, né? Nossa, mas esse aqui é bem jogo base, gente. É um jogo base real. Você pensa assim, jogo base, você pensa nas suas janelas. Será que a nossa pensão vai ficar legal? E você procura e chama. E aí, gente? Ó, tá um pouquinho azulado, né? Mas a gente vai mudando aqui. Ó, vou colocar. Eu amei esse telhado, gente. Eu fiquei um pouco, né? Quando eu vi assim, hum, esse telhado, não sei. Mas eu simplesmente, depois de um tempo, comecei a gostar desse telhado. E eu acho que vocês vão gostar também. Ah, e aqui a gente pode até usar, ó, um desse ou desse. Não. Um desse aqui. Gente, é a primeira vez que vem esses ornamentos, sabe? É a primeira vez. Por isso que eu tô achando, assim, bonito de a gente colocar. Olha aí. É a primeira vez que tá vindo um ornamento diferente. E tava precisando disso mesmo no jogo. Olha só. Já deu uma mudada, né? Não. Marromeno, né? Marromeno. Tá parecendo mesmo aquelas casas bem grandes. Aqui, vou colocar umas árvores. Lembrando, tá, gente? As árvores, a gente tá pagando, tá? Por elas. Infelizmente. Mas aí, a gente consegue... Caraca, tá parecendo uma casa, sabe de quê? De Stepford. Já assistiram, gente? Mulheres Perfeitas. Eu recomendo, tá? Assistam, que é muito bom. E com a Nicole Kidman. Tudo que é com a Nicole Kidman, eu sou assim, né? Sou apaixonado. Quase todos. Tem uns aqui. Mas Mulheres Perfeitas. Os Outros. Nossa, gente. Que filme, né? Ai, da Feiticeira, gente. Aquele filme da Feiticeira. Eu amo o filme da Feiticeira. Caraca. Assista. Se você não assistiu, assista, por favor. Porque são filmes bons, tá? Baseados em fatos reais. Tô brincando. Não é não. Mas e se fosse? Se ela fosse uma Feiticeira mesmo, gente? Vocês têm preconceito com Feiticeira? Não tem. Então, ia ser de boa. Tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo... Ai, não tem a mesma cor. Sabia. Sabia. Eu sabia, cara. Eu sabia. Por que que não bota a mesma corzinha que tá aqui, ó? Bota aqui. Entendeu? Qual é a dificuldade? Não tem. Deixa eu fechar aqui, ó. Ah, gente. Só vai entrar aqui quem o proprietário ou a proprietária quiser, tá? Não é qualquer pessoa que vai entrar aqui na pensão, não. Nem pensar. Mas, rapaz. O povo pensa, ah, é uma pensão. Vou entrar. Não vai, não. Aqui, meu filho, é tudo rigorosíssimo, tá? Tem um controle de quem entra e de quem sai. Olha. Ficou central. Que milagre é esse? Acho que eu posso pôr uma corzinha. Tá muito pálido, né? Gente, mudei a cor. Será que ficou melhor? Aquele branco tava tão esquisito, sei lá. Aí, botei assim, ó. Ou... Vocês preferem o branco? Ai, gente. O amarelo deu uma saúde, né? Uma vidinha. Porque essa iluminação também tá... Tá terrível. Né? Pronto. Não mudo mais, gente. Não mudo. Tá? Não mudo. Sério. Acabou. Sem mudanças. Até agora. Tá aí, ó. Deu uma vidinha e combinou com o verde. Tá? E esse verde tá escuro, né? Caraca. Tá escurão. Aqui, gente. Esse jardim não vai dar pra fazer nada, né? Porque olha o tamanzinho. Bem pequenininho. Mas aí era a minha intenção mesmo, gente. Fazer aqui dentro. Já era a minha intenção. Porque eu queria usar esse lote, né? Porque a iluminação dele é boa. Mas nem com esse lote aqui com a iluminação boa. A iluminação já está sendo tão boa. Mas tem nada não. Não tem problema. Zero problema. Tá? Eu queria, assim, uma placa de pensão. Não. Acho que não. Agora não, né? Olha aí, gente. Ah, que bonitinho. Ai, não vou abrir não, gente. Porque eu fui abrir a galeria. Eu tava construindo. Eu fui abrir a galeria aqui. Aí travou e fechou tudo. Porque aqui é desativado, né? Esse pedaço, ó. Mas ainda dá, ó. Pra salvar. Salvar, não. Porque a gente não consegue abrir ali. Pra gente ver, assim, como que tá a casa. Só que aí não vou abrir, não. Senão vai travar o negócio, viu? Vai me entrar. Ó, tem muita coisa pra gente fazer, viu? Aqui dentro é muita coisa pra fazer real, oficial. Tá bom? Deixa eu colocar essa iluminação. Que unidinha. Nossa. Tem que ser muita, viu? Aqui. E aqui é as mesas de jantar, né? E ali do lado de fora, a área que eles vão, né? Interagir. Pronto. Aqui, gente. Somente os quartos que vão entrar no... Na unidade, tá, gente? Somente os quartos. Banheiro. Eu vou deixar tudo aberto, o banheiro. Vou deixar aberto um quarto também, que é o quarto do proprietário, né? Então, é isso. O resto é tudo na unidade. Ok. Vamos lá. Aê! Vamos lá! Deixa eu usar esse aqui que eu não usei ainda. Nossa, mas é bem, né? Pronto. Pode ser assim. Aí tem o piso também, gente. Que veio na expansão, ó. Que é um piso bem parecido com o piso normal. Que a gente usa sempre. Tudo igual. Aí eu vou usar ele. Ok. Olha que lindo ele. Idêntico aos outros. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pronto. E agora o papel de parede. Gente, eu queria um papel de parede mesmo da expansão, entendeu? Deixa eu procurar aqui. Ó, tem esse. A gente pode usar esse aqui, ó. Fica bonitinho. Na nossa pension. Aí eu posso ir mudando, né? Algumas coisas, né? Pode ser que mude também. Enfim. Don't show up. Don't go now. Don't stop coming now. Tell me now. Walk away. Tá amarelo, né? Tá um amarelado meio. Amarelo. Que você olha assim. Caraca, que amarelo. Como viver com esse amarelo em sociedade, né? Mas aí a gente dá um jeito. Ok. Vamos já começar aqui, ó. Já a mobília, viu? Eu simplesmente amei. Não sei se vocês perceberam. Mas eu amei essa plantinha. Então ela vai estar aqui e aqui. Eu acho que ela é uma planta que... Não tem no jogo. Não tem mesmo não. Porque ela veio agora. Mas, tipo, não é na questão de não ter. É porque não tem uma igual. Pronto. Essa é a palavra. Tá? Não tem uma igual no jogo. E como aqui vai ter muita gente... Gente. Eu acho que a gente deve colocar muitos sofás espalhados, sabe? Sofá, poltrona. Porque aí eles podem sentar e interagir. É estante de livros. Entendeu? É bom a gente colocar também. Eles ficam lendo, interagindo. Bah, bah, bah. E é legal. É legal eles terem essa interação. Vou colocar pra cá, ó. Vou colocar duas estantes. Deixa eu ver o que mais. Quadrinho. Aqui eu posso mudar a cor também. Posso colocar pedrinha, ó. Aqui nessa parte pra subir as escadas. Aqui a sala de janta. É, aqui na lareira. Dessa vez vai ter lareira, ó. Olha aí. Eu boto assim. Entendeu? E tudo isso é a área de convivência. Aqui tem que ter um sofá bem grande. Ou três sofás, né? Poxa, o sofá que eu ia usar tá trancado. Pera aí. BB ponto. Ignore gameplay. Unlock senti. Doe, doe, man. É. Pronto. Vai te trancar o sofá. Cadê? É esse, ó. Cadê? Tá aqui. Vou usar três dele. Olha que lindo. Olha aí. Porque vai ter muita gente, né? E todo mundo, vocês vão ver, gente. A confusão que vai dar. Não, posso usar dois dele. Duas poltronas. Vou dar um, né? Vamos ver a confusão que vai dar aqui pra esse povo usar isso aqui tudo. E o povo briga mesmo, gente. É fofoca. Preciso de fofoca. E briga. E choro. E porrada. E bomba. É porque eu já joguei muito, assim, pra ver o que acontece, sabe? Aí deu pra eu ver algumas coisas. Mas eu ainda não tive tempo de jogar 100%. Não tive. Mas quem sabe. Ó. Gente, essa lareira aqui é muito tradicionalzinha, né? Afastar aqui o tapete, senão queima o negócio. Aí, ai, o Márcio vai botar o tapete muito perto. Ai, vai queimar. Ah, todos salvem-se que o Márcio fez isso para nós prejudicar. E aqui a TV grandona, ó. Tá, 50 polegadas, 55. Ok. Eu acho que eu não usei ainda esse. Ai, que lindinho, olha. Não tinha usado, tá, gente? Pronto. Eu acho que ficou uma sala grande. Não tão grande, mas ficou uma sala grande que dá pra gente, né? Ter muitas pessoas aqui dentro. Eu acho, né? Aqui a gente pode fazer, colocar um xadrez. Que nem bem The Sims 4 mesmo, sabe? Quando você compra uma casa já feita do jogo. Pronto, ó. Xadrezinho para os idosinhos. Deixa eu ver aqui. Ai, aquela cadeira estava boa. Essa, ó. Aqui eles vão adorar. Né? Deixa eu ver o que mais eu coloco. Espelho. Pra o pessoal se olhar, ó. A dona da pensão falar. Vai sair para a festa? Claro que sim. Volte cedo. Sim, eu tô pagando o aluguel da pensão. E aí? Vai me obrigar a chegar cedo? Não, mas não tem não e nem não. Eu vou chegar na hora que eu quiser da festa, tá? E é isso. Se acha ruim, fale com a dona. Mas eu sou a dona. Tá. Aqui na cozinha eu já quero mudar a cor, tá gente? Eu quero dar uma mudada. Uma revitalizada. Tá? Aí aqui, ó. Eu vou colocar... Gente, eu não gosto de fazer cozinha muito grande. Mas eu vou ter que colocar uma bancada bem grande. Porque é muita gente. Muita gente vai ficar querendo cozinhar ao mesmo tempo. Entendeu? É bom até a gente colocar mais elétrons, ó. Duas TVs... Ou, duas TVs. Duas geladeiras. Dois fogões, entendeu? É. É até bem melhor. Porque aí o povo para de perturbar também. Deixa eu ver aqui. Pode ser isso aqui. Eita, o proprietário vai ter que ter dinheiro, viu? Ai. Eu detesto esse vão aqui no meio, ó. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui no canto. Ó. Uma. Duas. Ó. Já o fogão encaixa bonitinho. Acho lindo. Aí é bom mesmo a gente colocar muito, gente. Porque o povo, né? Chatão. Tá. Isso aí é qual? É isso, é? É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Aí vai bugar a iluminação, né? Como sempre. Sempre buga. É uma coisa normal. Aí, beleza. Aí aqui eu vou fazer... Assim. Ai! Droga. Tirar esse. Pronto, gente. Mudei a cor. Com esse do jogo base mesmo, né? E agora eu vou colocar algumas coisinhas. Ó. Olha que bonitinho. É. Deixa eu ver aqui. Mas... Pratinho. Eita, mas aí eu tô enchendo, né? Ó. Vou botar os pratos aqui. Vou botar você aqui também. Pra eu não encher as bancadas, né? É. Porque se eu encher as bancadas aí fica complicado. Pronto, gente. Ó. Aê! Aí aqui, gente. Vai ser a coisa mais fácil do mundo, tá? Vai ser só duas ou três mesas bem grandes. Será que precisa disso tudo? Esse exagero todo, hein? Ó. Uma mesa. Duas mesas. E eu vou botar uma redonda aqui. Pronto. Aí eu coloco o mesmo tipo de cadeira. É. Aí, gente. Eu vou colocar também, ó. Cadeirão, né? Que vai que tem gente com criança aqui. As crianças vão querer comer. Assim, eu não botaria pra comer, né? Assim, na mesa. Eu não boto. Eu não gosto muito. Acho muito bugado. Mas no The Sims 4 não é você que manda, né? Então... E eu quero colocar criança, gente. Quero colocar assim. Pelo menos umas cinco, ó. Do jeito que tá aqui. Aí aqui é fácil. É de boa. Aí nas pensões, vem? Fica tipo um espacinho assim, ó. Com uma bancada. O pessoal bota a mesa lá, né? Aí o pessoal vem. Pega a sua comida. E vai e senta pra comer. Porque a comida fica toda aqui na bancada. Entendeu? Tá, gente. Olha só aqui. Como ficou. Deixa eu só colocar duas cortinas aqui. Coloquei cristaleira também, né? Só pra fingir aí o negócio. Colocar essa cortina aqui também. Certinha. Pronto. Aí falta o banheiro. O banheiro eu não sei como é que eu vou fazer. De verdade, gente. Eu não sei direito como que eu vou fazer. Porque eu queria fazer grande. Mas aí não cabe. Vocês estão vendo, né? Então eu acho que eu vou ter que fazer um banheiro normal. Pera aí. Calma. Deixa eu pegar aqui a privada. Eu queria fazer tipo assim, ó. Três privadas de um lado. Mas aí, gente. Se eu fizer três privadas de um lado. Esse aqui vai ficar aberto. Entendeu? Só ser... Pera aí. Calma. Vou tirar a porta. Aí esse aqui, ó. Três do outro. Entendeu? Aí a pia ficava do lado de fora. Que nem pensão mesmo. Nunca vi isso. Mas quem sabe. Gente, não vai dar. Não vai dar, gente. Vai ter que ser normal. Tá? Deixa que o povo briga aí pra usar o banheiro, gente. Tô nem aí. Se brigar, brigou. Se não brigou também, não é pensão. Tá? Pronto. Dá assim, gente. Ó. Assim dá. Deixa eu ver aqui. Agora deu. Aí. Mas aí é menos, né? Só que não tem problema, não. Aí eu coloco dois chuveiros. Porque não tem aquele chuveiro só, né? Então eu tenho que colocar, ó. É, gente. Agora lá em cima vai ter que ser banheiro normal, tá? Porque lá o espaço não é muito grande. Não. Espaço é pequenininho. Então vai ter que ser banheiro normalíssimo. Na pia já que não cabe, né? Vai ter que ser aqui, ó. Do lado de fora. Usou. Lavou as mãos. Usou. Lavou as mãos. Sem briga, sem guerra. Um de cada vez. Se eu ver briga aqui, eles vão ver, viu? Deixa eu puxar mais assim. Um de cada vez. Pronto. E é isso. Agora vamos subir. Porque tem muita coisa aqui, ó. Pra gente fazer em cima também, tá, gente? Ainda tem outro andar. Não é só um andar, não. Ainda tem outro. E tem os quartos também, né, gente? Que é uma parte bem... Eita, tá saindo aqui. Por quê? I see train. It's a train. Caraca, eu não acredito que não tem essa cor. É esse aqui, né? Ah, tá. Ai, que susto. Pensei que não ia ter a grade, ó. Mas é essa aqui. Então tem a cor sim. Tô doidão, né? Doidão. Não vai caber essa porta aqui. Vou ter que usar essa. Pronto, gente, ó. Não tem nenhum simbolozinho assim, banheiro, né? Não tem pra gente colocar. Aqui eu acho que a gente vai conseguir fazer, ó, uns espaços melhores. Deixa eu ver. Quatro quartos. Temos aqui cinco, seis. Será que eu consigo fazer aqui um só de banho e aqui um só de privada? Ou ao contrário, não sei. Acho que eu consigo, gente. Vamos partir logo pra isso, né? Porque aí eu já... Já descarto muita coisa. Ó. Porque aí... Vou ter que tirar aqui a luz, né? Aqui eu fazia só de privada. Aí aqui tem quatro privadas, gente. Aqui eu coloco as pias, entendeu? Então, dá bom. Já aqui vai caber quantos chuveiros? Cinco chuveiros, gente. Também dá muito bom, entendeu? Então, eu acho que a gente pode fazer assim. Eu sei. Às vezes é meio feio o banheiro assim. Mas aí a gente tá pensando só no povo mesmo sem, né? Fazer confusão. Eita, vento. Aí, ó. A gente tá pensando no povo sem fazer confusão. Porque o povo vai fazer confusão, gente, por banheiro. Tá? Eu conheço esse pessoal. Então, é isso. Agora eu vou preencher aqui. Gente, e os sims são chatos também. A gente tem que fechar a parede. Porque se a gente colocar só a minha parede aqui, eles não vão tomar banho na frente do outro. Eles são chatos, chatos. Aí eles não fazem, mas se eu colocar de vidro, eles ficam de boa. Ninguém entende, né? Mas é isso. Três espelhos. Eita, quase que não veio. E aqui eu vou colocar umas toalhas. Mas aí, gente, como é pensão, né? Cada um leva a sua toalha. Mas caso alguém esqueça, ó. Usa a toalha da pensão. Só 70 centavos. Pra usar a toalha, tá? Depois tem que colocar na lavanderia. Ai, se tivesse como fazer lavanderia, gente. Nossa. Mas já que não tem, não vou gastar tempo com isso não, né? Mas seria massa, ó. Seria bem legal. Olha só. Bom, vamos ver como é que eles vão se comportar, né? Tem essa questão também. Beleza, agora vamos para os quartos, gente. Ó, quarto grande. Eu coloco uma cama de casal. E tipo, uma cama de solteiro e uma cama de criança. Tipo assim. Tá? Esse aqui também eu acho que eu posso fazer isso. Uma de solteiro e uma de criança. E assim vai. Porque vai que tenha muita criança, né? Enfim. Gente, agora eu tô em dúvida. Porque eu não quero que fique a cara da expansão, entendeu? Eu quero que tenha uma personalidade diferente. Não sei. Eu acho que eu vou colocar papelzinho de parede. Porque a casa também, gente. Ela é bem assim, né? De papelzinho de parede e tudo mais. Pensãozinha, tá, tá, tá. Blá, 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 blá. É, vamos ver, né? Outra coisa. Vai ser por família, né, gente? Então, a gente tem que colocar as camas de toda a família num quarto só da pensão. Ah, eu vou variando aqui as cores. Vamos ver. Ah, cara, papel, né? Deixa eu ver aqui um papelzinho de parede assim, ó. Uma coisinha meio assim. Deixa eu ver aqui. Ó, meio assim. Ah, 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 ah. Que delícia o verão. Aí, aqui em cima. Assim. E vou colocar esse aqui, ó. Eu achei ele bonitinho. Pronto. Aí, só vai ter cinco, então, né? Porque a proprietária vai... Eita, dá pra fazer mais um quarto, gente. Porque a proprietária vai dormir aonde, né? Se eu vou alugar os cinco. Né? Vou fazer aqui alguma coisa, gente. Será que a proprietária dorme aqui dentro desse banheiro? Não. Eu acho que já tem banheiro suficiente, sabia? Ó, posso fazer mais um quarto aqui. Eita, vai ter quarto, viu? Você prepara. Aí, mas aí vai ficar... Caraca, e agora? E agora, hein? Que delícia o verão. O que que nós faz? Aí, vai ficar feio ali se eu puxar aqui. Posso puxar aqui. Mas e aqui fica terrível. Mas aí, ela é a proprietária, né? Ela fica de olho no que acontece. Olha só o que eu vou fazer. Aqui é o quartelo, gente. Esse pé dá sim, tá? Mas vai dar certo. Ai, não vai dar pra botar, não. Sério? É sério isso? E aqui dá. Caraca! Que isso? Deixa eu ser, então. Dá pra apagar? Não dá pra... Meu filho, essa escada aqui é fresca, viu? Caramba! Olha, vai ter que ficar esse negócio terrível aqui no meio. Agora, eu pensando. Como é que a gente faz aqui um quarto, hein? Mas aí, quarto proprietário, gente. A gente não precisa, né? Fazer uma coisa tipo super uau. Vou fazer logo o quarto dela, tá? Da proprietária. Ela vai ter a cama melhor. Tá bom? Não precisa de muita coisa, não, gente. Tudo que ela precisa mesmo, já tá na casa mesmo normal, né? Ela não precisa de uma coisa tipo... Nossa, ai! Necessita disso. Não. Coração bandido, esse mesmo... Pronto. Vamos desperdiçar mesmo o quarto. Pra ela, né? Vive traindo você. Tá. Vamos pra esse quarto aqui. Esse quarto, né? A gente já vai... Ó, vou filtrar por uma cor. Pode ser... Caraca, a cor, seu olho deve estar vermelhão. Marrom claro. Pronto. Aí aqui eu já coloco as coisas no marrom claro. Tá? Dá pensão. Aí vai ter quarto que vai ter só cama de solteiro, né? Pra mais gente. Quanto mais gente, melhor. Tem outros que vai ter cama mais assim... Sei lá. Pode ser criança durma. E gente adulta. Enfim. E eu não vou mais te esconder. Vou contar tudo pra você. Contar que beijo e outra boca. Aí aqui eu já posso colocar, sabe por quê? Um berço. Não, uma caminha maior, né? Assim. Pronto. Ainda tem um quintal pra gente fazer. Meu Deus. Vai ser grande, viu? Isso aqui. A pensão disponibiliza também, tá, gente? De um computador em cada quarto, tá? Só tem que ter muito cuidado. Pra não quebrar nem nada. Porque senão vai pagar o valor integral do computador. Tá certo? Ó. Tá bom assim. Aqui tem quatro camas aqui, gente. Uma cama de bebê, duas camas de criança, uma cama de casal. Então aqui dá pra ficar cinco pessoas. Viu? Aí vamos pra esse. Aqui a gente pode colocar uma cor amarelinha, né? Vive traindo você. De janela grande. Aí aqui eu coloco cama de solteiro, né? É, gente. Porque também... Aqui eu posso tentar colocar quatro camas, ó. Aí é melhor colocar cinco. Filtrar por cor, não, né? Só coube três camas, gente. Ó. Mas tá bom, né? Isso aí a gente nem vai ver mais. A partir do momento que coloca pra aluguel. Ó. Aqui são cinco, seis, sete, oito pessoas já. Aí aqui eu já quero colocar mais camas de bebê, entendeu? Pelo menos mais duas de bebê. Bebê de colo, será, gente? Ó, vou colocar duas de bebês. Não, bebê de colo deixa que eu coloco pra cá, ó. Pronto. Coloco um de bebê de colo e um de casal. Fechou. Lá em cima tem mais, né? Lá em cima tem mais pra gente ajeitar, dar um jeitinho. Ih, gente. Lembrando também que quanto melhorzinho o quarto, né? Mais chances você tem de subir a avaliação. Então tem que colocar coisa aqui pra melhorar. Ó, caraca. Nem tava lembrando disso. Eita, caramba. Nem tava lembrando disso. Lá vai eu colocar televisão. Coloca um monte de coisa. Poxa. Aqui em cima da criança mesmo. Pra criança não dormir, tá? Vou colocar ar-condicionado também. Caraca. Olha aqui. Coração tava dormindo e acordou. Um ar aqui. Um ar aqui. Um ar aqui. Um ar a a a. Um ar aqui. Um ar a o. Eita, coloca ali cheira. Ai, meu Deus do céu. Tem muita coisa aqui pra gente fazer. Tá? Muita coisa. Tá. Aqui pra mim já deu, né? Já foi também. Agora aqui. Nossa, famílias inteiras podem ficar nas pensões? Sim, gente. Quanto mais criança, melhor. Tá? Vocês vão ver como é bom jogar com criança em pensão. É bom porque eles vão crescendo, entendeu? A gente vai acompanhando. Não só pensão, mas aí em várias, né? Várias coisas. Pronto. Tô aqui mais, ó. Um casal, uma pessoa e um berço. E pronto. Acabou, né? Caraca. Foi tudo já. Beleza. Agora a gente vem aqui pra cima, né? E aqui é o desperdício mesmo de vaga. Deixa eu salvar, né? Que eu fiz muita coisa também. Aí dá um medinho acontecer alguma coisa, né? Aqui é o quarto da proprietária. Que eu ainda não concordo. Mas aí, né? Quem sou eu para mudar alguma coisa? Ninguém. Aí já vai ter muita gente, né? Vou perder um quarto, vou. Mas já vai ter muita gente, então tá de boa. Pronto, gente. Aproveita aí, ó. Fiz mais um banheiro, tá? Aquele pedaço lá, ó. Que a Cláudia não conseguia entrar. E acabou. Eu sei. Vocês devem estar se perguntando. Mas isso vai criança. Onde é que eles vão tomar banho? Então, gente. Eu vou fazer espacinho lá fora, tá? Com as banheiras. Eu não esqueci, não. É porque vai ter mais adulto. Então, é melhor colocar esse tipo de chuveiro, entendeu? Já as crianças, a gente faz um espacinho aqui com um monte de banheira. Aí, banha lá mesmo. É para não preencher aqui muito esse negócio. Tá? Beleza? Ok. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui o último quarto, né? Coração bandido, esse meu... Aí, eu posso colocar duas de solteiro. Porque aí o jogo já vai reconhecer se dá para colocar aqui ou não, entendeu? O jogo já reconhece... Eita. Espera aí. Pronto. Eu posso fazer assim. Que nem quarto de hotel mesmo, gente. Passo para cá. E eu estou esquecendo dos ar-condicionado, né? Vou colocar mais ar-condicionado. Está faltando aqui, ó. Vou colocar aqui também. Vou colocar no quarto da proprietária, porque ela é a dona, então... Tem que ter. Vou colocar no banheiro. Estou brincando, vou não. Pior que nem dá para botar muita coisa aqui embaixo da TV, gente. Porque vai ficar impedindo. Será que dá? Deixa eu ver aqui. Dá. Porque aí, se acontecer alguma coisa, eles vão ficar reclamando. É um povo chatão. E se acalmem. Eu vou colocar o pessoal aqui, tá? E a gente vai ver aí eles interagindo um pouquinho. Não se preocupem. Eu sei que você pensou. Ah, na hora que acabar o máximo vai acabar. Não. A gente vai ver aqui um pouquinho do... Do inter... Como é que é? Interação. É. Eu ia falar interajamento. Um pouco da interação. Entendeu? E é isso. Beleza, gente. Já fiz o último. Agora vamos vir aqui para fora, né? Que também é muito importante, gente. É o momento em que eles vão viver em sociedade. Tá? E eles vão passar o dia aqui, muito provavelmente. Então, a gente... Se vocês quiserem, né? Vocês podem trancar a porta. E eles só vão vir aqui na hora que vocês quiserem. É até melhor, gente. Porque aí, senão, eles vão ficar aqui 24 horas por dia, sete por semana. Aí é chatão. E vocês querem que eles interajam também dentro de casa, né? Então, é isso. Pronto. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui uma divisão. Eu vou dividir por muros, né? Ó, aqui vai ser a área da piscina. Que também vocês podem fechar na hora que vocês quiserem. Mas não queria esse muro desse tamanho, não. Queria uma gradezinha. Pronto. Uma gradezinha que nem de parque aquático mesmo, ó. Gradezinha pequena. A gente pode fazer um local aqui para brincadeira. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eita, mas é grande, né? Pronto. Aqui da piscina. De boa, tá, gente? Uma piscininha. Tranquilo. Porque também, se a gente botar uma piscina muito grande, dá medo de travar, né? Por mais que eu ache que não vá travar, não. Trava se eles ficarem todos... Se a gente ficar, tipo, jogando com todos eles. Aí eu acho que trava. Sabe? Mas aí depende muito. Coração bandido, esse meu... Tá, aqui a área de brincadeira das crianças. A gente vai fazer assim. Eu vou colocar areia. Tá? Peraí, deixa eu logo... Ó, colocar a corzinha aqui mais escura. Aí eu vou colocar a churrasqueira ali do outro lado. Tá? E aqui, o lixo eu vou tirar daqui. Porque vai ter a área das crianças tomarem banho. Que vai ser ali. Peraí. Vou contar tudo pra você. Contar que beijei outra boca. A música da pessoa que vai contar, gente. A pessoa vai contar pra outra. Que traiu ela é muito... Assim... Eu sei que ela pode estar passando por um perrengue, né? Tipo, ah, eu vou contar. Traí, vou contar. Ah, meu Deus. E agora? O que eu faço? Mas tipo... Poxa. Sei lá, gente. Vai contar a pessoa que se sente tão mal, né? Poxa, tu me traiu. Agora tu tá contando, né? E aí? Qual era a sua reação? Eu ia ficar com ódio. Poxa, fique com o outro lá. Não é mais bonito que eu aponte você trair? Então pronto. Ah, e não é isso. Não é culpa sua. E é culpa de quem? Minha? É verdade. Você que traiu. Mas e aí? Quer que eu faça o quê? Hein? Mas decidi que assim não dá. Ó, posso até colocar um... Microfoninho aqui, ó. E é contigo, meu... Eita, vou encher o saco, tá? Não tem nada não. Bom assim. Deixa eu salvar. Fez um barulho aqui no No Break. Ó, gente. As bolinhas de gude. Tá vendo? Já botei uma aqui. Precisa só de uma. Acho que não precisa de muita, não. E a amarelinha, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar uns brinquedos aqui também. Posso colocar outra amarelinha aqui. De giz, ó. Tá bom? Tá as boinhas, ó. Coração bandido esse meu. No meio da casa também eu posso colocar ar-condicionado, né, gente? Aí, ó. Caraca, chique demais, né? Nossa! Aí aqui eu vou colocar água quente. Ah, não. Tem que colocar em outro local. Ah, vou colocar aqui mesmo. Água quente. E a caixa de luz vai ficar aqui também, ó. Como é o nome daquele negócio de trocar fralda? Fraudário, né? Tipo assim. Pronto. Vai ser tipo isso aqui. Só que é banhário. Aí não vai ter muitas banheiras não. Porque eu também não sei, gente, quantas crianças vêm, né? Então, ó. Vou dividir assim. Vou colocar uma banheira em cada um e acabou. Banheira boa, tá? Não é banheira ruim, não. Aí pega a criança e vem banhar aqui. Acabou. Banheirário. E não, gente. Eu não esqueci, tá? Ah, o Márcio deve ter esquecido. Tá aí. Não, não esqueci. Não é porque realmente ia poluir, entendeu? Os banheiros. Aí eu ia ter que botar a banheira, ocupar espaço. Aí não ia dar certo. Então é melhor fazer um espaço exclusivo, né? Não. Estou mentindo? Não estou. Pronto, gente, ó. Eu não vou... Não vou colocar as unidades agora não, tá? Não vou colocar porque senão a gente não vai conseguir fazer o tour. Eu vou fazer logo o tour e depois eu coloco as unidades. Coloco o pessoal pra morar dentro, tá certo? Aí depois dá certo. Porque senão a gente não vai conseguir mexer direito aqui. Ok? Beleza? E foi, gente. Aê! Vamos fazer o tour? Nem tem R-shade nem nada, gente. Então eu só vou pegar a câmera em primeira pessoa. Vou trazer a Cláudia pra cá primeiro, né? E a gente já vai entrar. Deixa eu tirar logo a capa, gente. Porque aí o sol vai sair da frente, né? E etc. E tudo bem. Olha que lindo. Pronto. Pode ser assim. Aí eu tenho que tirar a normal, gente. Que nem... A gente fazia antigamente a tecla C. Aí tem que ser, ó, com a tecla Czinha. Ai, que bonito. Deixa eu mostrar um pouquinho do céu. Olha só que beautiful. Pronto. Aí ficou meu nome bem no meio. Posso fazer assim também, ó. Uma pensão. Vai, sai meu nome do meio. Beleza, vamos lá. Vamos começar. Ai, meu Deus. Vamos passar pra cá primeiro. Tá? Vamos lá, Cláudia. Não tem placa de pensão nem nada, gente. Porque todo mundo sabe quem é essa pensão. Não precisa nem botar a placa nem nada. Todo mundo sabe. Todo mundo vem. Ok? E se embora. Aê! Cadê a coluna que eu botei aqui? E... Olha só. Beleza. Vamos começar por aqui que a gente começou a construir. Olha só que lindo. Que beautiful. Sala principal. Tá? Da nossa pensão. E aqui nós temos o quê? Nós temos a cozinha da nossa pensão. Nossa, não botei micro-ondas, né? E... Tem nada não. Como sem micro-ondas mesmo. Aqui nós temos um banheiro. Tá certo? Vamos entrar aqui no banheiro. Olha! E vamos entrar aqui. Ó! Não tem nada, gente. É só isso mesmo, tá? E aqui nós temos uma privada. Tá? Pelo menos em papel higiênico aí, ó. Pra você não passar perrengue. Tá bom? Aí vamos saindo. Ok. E aqui nós temos a super, hiper, mega sala de jantar, gente. Olha só. Três mesas, tá? Recheada, gente. Olha só a situação disso aqui. Bom. Curti. Tá? Curti bastante. Esse primeiro andar aqui tá bem família. Pera aí. Vamos passar aqui pra cima. Será que a gente vai subir? Vai. Ok. E aí a gente vai pra onde? Primeiro quarto é esse, né? Pronto. Vamos pro quarto 1. Eita, olha aqui. Ficou um negocinho. Vai. Quarto 1. Aê! Show. Se o jogo já tiver saído, gente, do meu computador, hein? Como é que... Por isso que eu não vou reiniciar ainda. Quarto 2. Olha aí. Bem simples. Mais confortável, né, gente? Se as camas são confortáveis. Não tem aquelas camas de pensão ruim, não, tá? Aí aqui é o banheiro. Mesmo jeito do outro, tá, gente? Então, eu não tenho o que mostrar. Né? Aí aqui nós temos mais um quarto. Olha o friso. O friso não. O ornamento. Entrou na casa. Outro quartito. Bem confortável. E aqui outro. Vamos lá. Aí é mais um quartito. Cama confortável. Vérrima. Tá? Perfeição. E aqui em cima nós temos mais um banheiro. Quarto do proprietário ou da proprietária. Depende aí da FIC de vocês. E nós temos também mais um quarto pra alugar, tá? Vamos primeiro pro quarto de alugar. Que é esse aqui do canto, ó. Ó. Volta. Aí, ó. Bem de boa. Aí tem a do proprietário que é aqui. Coração tava dormindo e acordou. E aqui o banheiro, né? Daqui de cima. Quem quiser usar, usa. Tá bom? Aí. Aí agora vamos lá pra baixo, gente. Ó. A casa de três andares, gente. Show da eboela. Ai, que bonitinha a iluminação que ficou agora. Ó. Agora nós vamos lá pra baixo. Olha só aqui. Botei um vasinho aqui, né, gente? Foi o jeito. Pra não ficar esse negócio horroroso ali. Terrível. E agora vamos pela porta de trás, né? Vamos por aqui? Vamos. Aí, ó. Vamos entrar. Quer dizer, sair, né? Tcharam! Pronto, gente. Aí agora vamos começar a preencher esses espaços, né? Vamos começar. Porque vai pra galeria pra vocês já com... Não os inquilinos, né, gente? Já vai com os quartos todos separados, tá? Primeira coisa que tem que fazer é mudar aqui. Resinente de aluguel. Não mudei antes que eu fiquei com medo de dar algum problema, né? E agora, automaticamente, ó. Ela já é a proprietária. Aí agora a gente já vai colocar as unidades, tá, gente? Olha só. Ai, o boi é que é só um, né? Aqui já é outro. Aqui já é outro. Inclusive, gente, já saiu o cheat, né? Pra você colocar várias unidades. Só que aí eu não vou usar aqui, não. Aí aqui em cima, outro. E aqui em cima o dela. Mas aí o dela a gente não precisa, não. Será, gente? Vou colocar, né? Pronto. Esse banheiro devia ser pra ela. Não, não. Deixa quieto. Aí aqui eu já vou colocar, ó. É o sexto, né? Como a unidade dela. Pronto. Essa é a casa dela. Tá bom? E aqui a gente vai preencher com as pessoas. Daqui a pouco. O resto tudo é compartilhado, gente. Tudo, tudo, tudo. Então eu nem preciso clicar em compartilhar, não. Porque já vem de fábrica. Vocês já entenderam como é que é essa logística, né? Aí subindo, ó. A gente já não vê mais nadinha. Nenhum outro quarto. Agora vamos preencher aqui. Nossa, 20 só. Ah, é porque é quarto, né? Uma pessoa só pra aquele quarto ali? Nunca no Brasil. O que é isso, gente? É um desrespeito, tá? É um desrespeito. Deixa eu ver esse aqui. Quero muita gente. Tem quatro camas. Tem quatro. Se tem quatro camas, eu quero muita gente. Olha, gente. Que horror. Tá. Eu vou pegar o que tem menos cama e botar o povo. É o jeito. Tem quatro. Quase todos tem quatro camas, gente. Quase todos. Isso, ó. Tem duas camas. Pronto. Vou colocar essa vua aqui que tá aparecendo em todos. Ela tá desesperada atrás de uma vaga. Tá aqui, ó. A vua. Canica vua. Pronto. Vem logo, vua. Que coisa. Aí, ó. Já apareceu dois aqui. Pronto. Já vai. Aí, deixa eu ver aqui. Ai, que droga. Também só tem um. Ai, gente. Só pra mostrar pra vocês, tá? O povo chegando. Não tem. Olha, já tá aparecendo agora muita gente. Bora lá. E esse aqui. Muita gente, muita gente. Olha aí, ó. Muita gente. Pronto. Agora sim, gente. Aê. Todo mundo já veio. Cadê? Vamos embora. Quero todo mundo interagindo. Daqui a pouco vão começar a sair dos quartos, né? Vou fazer o seguinte. A Cláudia vai fazer uma comida. E vai chamar todo mundo pra comer. Será que vem? Bora lá, né? Olha aí. Bora, gente. Saiu um dos quartos. Que coisa. Anda. Deixa eu ver aqui. Esse pessoal. Shadows. Ó. Já é duas meninas. Aí, aqui. Um só, né? Aí, esses dois aqui que veio muita gente, ó. Né? Mas não veio criança. Mas aí é fácil, gente. É só você editar a família deles e colocar mais uma criança. Sim. Não tem problema algum. Tá? E não dá pra chamar, não, pra refeição. Mas aí... Eita, gente. Tá difícil aqui o negócio, viu? Invadir. Não. Invadir, não. Deixa eu... Visitar essa unidade bem aqui, gente. Vou chamar o povo. Olá. E sim. Tela de carregamento, né? Porque, enfim... Nós estamos no The Sims 4. A gente é humilhado mesmo. Todo santo dia. Todo santo dia. É só bater na porta do vizinho. Né? Quem esperaria mais do que isso? Pronto. Chegamos. Cadê? Cadê vocês? Ih, não tem ninguém, não. Era só o que faltava. Bater na porta. Não. Mesmo assim, teria aparecido, né? Aí, ó. Pode entrar. Como pode entrar se não tem ninguém aqui? Ó, já tem um aqui, gente. Oi? Eu sou a dona daqui. Sabia? Eu sou a dona. Vai se sentar, não? Vai ficar em pé? Ih, gente, ó. Tem a cara ruim a menina. Eita. Eita, é brava, ó. Eita. Bom, gente, foi assim, foi legal. Ai, tá indo pro banheiro, ó. Ai, eu tô interagindo. Foi legal, mas aí eu não consegui colocar muita gente na pensão. Só que aí, eu digo pra vocês fazerem o seguinte. Tinha mais gente aqui, ó. Tá entrando. Aí vocês fazem assim, gente. Vocês criem as famílias. Aí vocês podem colocar muita gente pra ficar interagindo. Entendeu? Aí vocês criem uma família com quatro, cinco pessoas e jogam aqui dentro que nem eu fiz na série. Vocês viram a série? Aquele jeitinho. Tá? E vão assistir minha série, gente. Tem isso, porém, também. Vão assistir. Olha, eu tava usando a banheira. Ih, gente, ó. O negócio fica complicado aqui já. Porque eu não sei se eu quero que eles usem esse banheiro. Então, aí eu posso colocar, né, pra fazer parte da minha unidade. Entendeu? Aí eu já não sei. Olha se abraçando. Olha, o outro já foi pra piscina. Mulher, tá de noite quase. De noite. Não. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostaram, não esquece. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E comenta aí o que mais eu trago. O que eu trago mais. Enfim. E é isso. Tchau. 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 Tchau.